O líder do PT na Câmara dos Deputados, Gilmar Tato, sugeriu uma aliança com o PMDB em São Paulo e até foi além, disse que eventualmente o PT poderia nem ter a cabeça de chapa para disputar São Paulo. O que o senhor acha dessa observação? Acho que foi um faux pas, como dizem os franceses, uma declaração infeliz que não encontra base na realidade. Ele mesmo já esclareceu isso para mim. Pode ter sido um ato falho também? É um faux pas, uma declaração infeliz. Até porque em nenhum momento também o PMDB e o deputado Chalita acenaram com esse tipo de proposta para nós.